O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, emocionou as redes sociais ao buscar seus filhos de caminhão na escola onde eles estudam. Segundo Zé Neto, José, de 6 anos, e Angelina, de 3 anos, haviam pedido várias vezes para que ele fosse de caminhão até a escola. Nessa segunda-feira, o sertanejo decidiu atender o pedido. Eu moro a buscar um moleque na escola agora. Ele falou pra mim, falou, papai, o sonho da minha vida é ter um dia que você vir buscar de caminhão. Vamos lá, é bem apertado, a morte que dá. Vamos ver. O chofer é qualificado. Vamos ver se sai da conta. Bora, cara. Aí, molequinha do pai. Bora. Obrigado, meu amor. Vai de caminhão hoje. E aí, cara, você gostou da surpresa do teu pai ou não? E aí, gostaram, amor? Amor. Amor, e aí, Nina, você gostou da surpresa? Eu queria estar com o meu pai. Hã? Você gostou da surpresa do papai? Hã? Você gostou da surpresa do papai? Pai, esse é o melhor dia da minha vida. Hã? Esse é o melhor dia da minha vida. É o melhor dia da sua vida? Te amo, cara. Que lindo. Tá feliz, Nina? Uhum. Eu não vou andar. Chama tubarão. Chama tubarão. Chama tubarão. Eu não vou andar.